Os meninos brincam sentados na areia, com barcos de papel humano, um olha e o outro rio, outro fica na orificação. Um dia somos assim, brincamos com o nosso passado vivo, hoje, curvados, esperamos, esperamos, o menino vem no céu. Estava sentado no banco do jardim. Não dá para mim. A menésia completa e devastadora. Sem nome nem origem. Para um dia esperar e acreditar e acreditar nas conversas iguais de homens revoltados, certeza mesmo somos nós. Música